E ontem, domingo, ontem, entrou em vigor. Eu vou ao vivo agora com Israel Espíndola, que traz pra gente agora, Israel, informações de como foi o primeiro dia desse decreto em funcionamento. Ontem, domingo, Israel Espíndola teve protesto, inclusive, alguns estabelecimentos abriram, outros não. Bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Desta segunda-feira, 14 de junho de 2021. Ana, antes de falar de domingo, só pra gente mostrar aqui a Avenida Eloy Chaves. Neste momento, sempre nós estamos aqui de manhã, e a movimentação é bastante intensa neste horário. Por conta deste decreto que entrou em vigor ontem, né? A movimentação é bem tranquila, bem menor do que dias normais. Mas vamos lá. No domingo entrou em vigor aí esse decreto, né? Porque Três Lagos está na bandeira cinza do prosseguir, e apenas os serviços essenciais podem estar trabalhando normalmente. Inclusive, farmácias, supermercados, postos de combustíveis. E o que a gente percebeu, andando pelas ruas de Três Lagos, é que os supermercados estavam lotados, cheios, né? As pessoas indo ao supermercado fazer a compra pra fazer o almoço de domingo. E a bebida alcoólica foi vendida normalmente da forma quente, né? Porque não poderia ser vendido gelado no supermercado. Mas tudo ocorreu normalmente neste domingo. A noite, aqui em Três Lagos, foi marcado aí por uma manifestação de proprietários de bares e restaurantes na Avenida Filinto Miller, inclusive, onde aconteceu essa manifestação. Um dos proprietários aí resolveram abrir as portas, desobedecendo o decreto que impõe, né? Abrir a porta de bares e restaurantes durante o decreto. Apenas o serviço de delivery. Bom, esses proprietários foram aí até esse restaurante, fizeram a manifestação e mantiveram as portas abertas na noite de domingo, viu, Ana? Vale ressaltar que os bares e restaurantes só podem trabalhar de forma do delivery durante essas duas semanas em que Três Lagos está na bandeira cinza do programa de segurança da economia, né? Que é o prosseguir. Mesmo assim, como já vimos na reportagem, o CIN de Varejo promete abrir as portas do comércio hoje, na segunda-feira, e também o pessoal dos bares e restaurantes da Abrasel também estão fazendo aí, prometendo, além de abrir os seus bares e seus restaurantes de forma normal, obedecendo apenas o toque de recolher, também eles estão promovendo aí, já estão se articulando nos grupos de WhatsApp, uma manifestação agora cedo em frente à Câmara Municipal, e também uma manifestação aí durante o centro aqui de Três Lagos, para chamar a atenção da população. Também nós vimos na reportagem que está bastante dividida sobre o que pode abrir, o que não pode abrir. Enfim, essa é a situação nesta segunda-feira aqui em Três Lagos, viu, Ana? Só vale, só para eu terminar aqui a minha primeira participação, 43 municípios estão na bandeira cinza. As quatro maiores cidades do Mato Grosso do Sul estão nessa coloração. Campo Grande, a capital, Dourados, Três Lagos e Corumbá. Toque de recolher a partir das 20 horas até às 5 da manhã.